Porque você, Tiago, é presença de Jesus. Você, Melina, é presença de Jesus, um na vida do outro, se tornando um só coração e uma só carne. Você, Melina, é presença de Jesus, um na vida do outro, como você, Melina, é presença de Jesus, um na vida do outro, que você, Melina, é presença de Jesus. Eu, Melina, é presença de Jesus, um na vida do outro, se tornando um só coração, e um dia que eu conheço de Jesus, um na vida do outro, Amém. A certeza de que o amor de Cristo na vida de vocês é muito maior do que qualquer realidade humana. Porque é Ele quem os chamou para que vocês hoje celebrassem o sacramento do matrimônio. Amém. 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 That thing's perfect on you That thing's good, there's my soul That thing's good, make me go Oh, oh, oh Oh, oh, oh